Luiz, tá assustado? Ela brilha, ela opusca, vermelha, laranja e preta. O que é que tu quer falar? Pra posterioridade. Ah, é... não... não concurei minha parte mental. Bruna, o que é que tu dá a dizer pra toda a geração? Tu vai morrer hoje, tu não pode estar feliz. Amanda, o que é que tu fala pra futura geração? Tu vai morrer hoje, Amanda. A gente não vai morrer hoje. A gente tem vestibular pra fazer, ninguém vai morrer hoje. A gente não vai morrer nessa porra, porque eu tô morrendo. A gente tem vestibular pra fazer, eu tô morrendo. Ei, pô, eu tô morrendo. Se você vai viver, você vai viver. Se você vai viver, você vai viver. Rábio, tu vai morrer hoje. Vai. 4 1 2 3 4 3 5 5 6 7